Zencarger The Movie, olha aí o filme de Zencarger, finalmente a gente teve acesso, olha que belezinha, já tá rolando aí, já dá pra assistir legendadinho os fãs subs, mandando bem aí pra gente assistir, e finalmente dá pra fazer o review que vocês pediram um montão, aliás, cara, as referências não são muitas, mas as aparições são muitas, né? O filme começa aí com uma locução, uma referência claríssima a Star Wars, né? A maneira como é dada a introdução, aquelas imagens, o logo subindo em diagonal, né? Tipo, muito Star Wars, né? Fala sério, uma referência aí, uma influência até pra muita série de tokusatsu da Toei, desde sempre, desde o começo, muito foi baseado em Star Wars, então tá aí essa homenagem pra homenagem, vamos pensar desse jeito, né? Mais um Togodó aqui no ar, e vamos falar de Zencarger The Movie, e já começa com aquela locução aí, que meio que quebra um pouco da cronologia, né? Eu não entendi exatamente, ninguém entendeu o que a Toei quer com isso, porque, meu, desde sempre, todas as séries Super Sentai se passam no mesmo mundo, com exceção a Kill Ranger, isso já foi claro, e agora a Zencarger também é um mundo diferente. Ok, até aí não tem problema, acontece que a Toei tá colocando que cada Super Sentai tava num mundo diferente, e meio que isso não muda nada dentro da história, se eles tivessem mantido um negócio de um mundo só pra todas aquelas, e esse pessoal voltasse pro filme, ia dar na mesma, não dá pra entender sinceramente o que que a Toei faz, o que que eles bebem lá, se é saque ou se é café que tem na maquininha lá, viu? Que é bem maluco isso, mas enfim, começa aí com essa explicação dizendo que tá em muro diferente, e quando a gente começa a ver o filme, já é a aparição dos caras, eles já existem ali. Por que que eles já existem? Porque esse filme se passa, por mais que tenha estreado antes da série, que passou lá no Cinema do Japão, no dia 20 de fevereiro estreou esse filme lá no Japão, enquanto que na TV mesmo só estreou a série, o primeiro episódio foi só em março, né? 7 de março. Então por isso que a gente vê nesse filme já a equipe reunida, todos se conhecem, é meio que, é um filme curtinho de meia hora, mas já tá tudo ali, esse filme se passa antes do episódio 7, entre o episódio 6 e aquele spin-off em dois episódios que apresentou o Ranger Vermelho, ambos esses dois que eu comentei, o episódio 6 e o spin-off em dois episódios, tem review aqui no canal, fica a dica, dá uma olhada se você perdeu esses, eu deixo na descrição ali, tá bom? Depois você dá uma olhada na descrição que vai tá tudinho, a playlist completa, tá? Completaça pra vocês lá. E meio que, esse filme tem uma apresentação, né? Como em teoria foi o primeiro contato do público com a série, cada personagem tem uma apresentação rápida, logo no início ali, se transformando, lutando, e depois mostrando um pouco da personalidade rapidinho ali, quando eles se despedem. E fica por isso mesmo, você que assista a série depois pra descobrir. Então como a gente viu ao contrário, já faz um pouco mais de sentido pra gente esse filme, né? E o monstro que aparece aqui apareceu também depois, naquele episódio duplo do spin-off que eu comentei. E é tudo exatamente igual que eu já tinha comentado ali, tá? Se quiser dar uma olhada depois, dar uma olhada, mais um convite pra você ver o spin-off, porque ele é um totem com todos os chefões dos vilões já de Super Sentai. Esse monstro é um monte de pedacinhos de outros vilões. Então naquele review do spin-off eu fiz um apanhado completo, um pente fino, dá uma olhada lá, porque tem curiosidade, história. Você tá vendo aí na tela, principalmente aquela cena também que o Sentia mostra, todos eles, mas aí lá você consegue ver com mais detalhezinhos tudo que eu falei, belê? Então apesar dele aparecer depois do spin-off, foi o primeiro review aqui, por causa do acesso que a gente teve, tá? E esse filme aí, apesar do nome ser A Batalha dos Vermelhos e toda chamada, desde sempre, que foi apresentado o filme, foi chamando em trailer, tudo foi feito baseado nos líderes de cada equipe, todos os vermelhos que se apresentaram, o que mais destaca aqui, no caso desse filme, são os vilões. Mesmo com a aparição ali do Kaiju Tsujoshi, que é o Waka Ranger original, né? Interpretado ali por Makoto Noya, o mesmo ator, até hoje interpretando aí muito legal. Mesmo assim, mesmo com a aparição desse cara e todos os vermelhos, quem chama atenção, quem tem destaque mesmo no filme, são os vilões. Tanto que voltaram alguns dubladores e alguns vilões ali como atores originais também, né? Apesar de que foi tudo ignorado, toda referência a séries anteriores, tudo o que aconteceu com eles, a história deles, a cronologia, foi tudo ignorado, né? Mas eles são o destaque aqui, o tempo de fala, o tempo de tela. Por exemplo, então tem o Vasco de Gokaija e Celi, com a volta do ator original Kei Horsokai. Outro ator original foi o Iri Ding, como os amigos lá de Lupo Ranger vs Patranger. E aí, só como vilão mesmo, se não tem ator original, ator sem roupa, para esse caso, que é o Bangray de Jooloja. E aqui o Emon de Ni Ninja, ambos com as mesmas vozes originais também. E nessa cena, a gente tem uma ampla visão dos vilões ressuscitados, além desses que eu já citei, que foram os destacados para esse filme. Se liga aí, Rapidex, da esquerda para a direita, para não ficar amassante, tá? Tem o Poderman e o Destramadio de Lupo Ranger vs Patranger. Um Golem lá de Jool Ranger, olha só. Yaiba de Bolkanger. Que o Emon, Gabi de Ni Ninja. O Bangray, que eu já acabei de comentar. O Damaras de Gokaija. E o Feioso, principal aí também. Do lado tá o Biohunter Silver de Bioman, o Vasco versão transformada agora. O Eredron de Q-Ranger, os amigos que eu já comentei. O Cuaro de Wodger. O General Schwartz de Toki-Uger. E os soldadinhos Zobius de Magiranger e Gormin de Gokaija. Ó, aqui é outra cena com mais alguns. Ó, Zenith de Time Ranger. Um soldado Hitler de Changeman com uma arma na mão. Não entendi por quê, porque ele nunca usou a arma. Ficou estranho isso aí, tô aí. A máscara de beisebol lá de Gorenger. Sempre aparece esse, né? Um Bibi de Goseige. O Barlo de Oranger. O Cot Potros de Dairanger. Um Moeba de Jiwojir. E um Yartots de Gingaman. E mais uns rapidinhos aqui, ó. Se liga, um Ugats de Goonjer. Um Zolas de Fleshman. Rinchi de Gekiranger. Nanashi de Shinkanger. Kune Kune de Mega Ranger. Tem mais alguns outros que aparecem em poucos frames, bem rapidinho. Talvez eu nem tenha visto ou não tenha feito muita diferença o contado aqui. Porque, na real, pra ser muito sincero, eles nem aparecem sendo derrotados. A gente viu ali, né? E eles meio que deram prioridade também pros mais novos, pros mais atuais. Porque deu pra guardar a fantasia, provavelmente. No fim, tecnicamente, não fizeram a menor diferença. Vamos falar sério? Porque só tão lá pra apanhar e nem apareceram apanhando, na verdade. Que ficou toda a parte da apanhar ficou pro monstro principal. Ok. E o monstro principal, o vilão principal, o Arumono. Solta alguns nomes de outros vilões enquanto leva a porrada. Isso a gente já tinha visto também naquele review do Spin-Off. Eu já tinha comentado todos com vocês. Mas olha só, ele fala o nome de cinco vilões principais aqui. Ele chama o Zahab de Gingaman, o Bazoo de Changeman, o Dograno de Lupat, o Lon de Gekiranger e o Ladeus de Flashman. Por quê? Não ficou explicado. Ah, totalmente aleatório. Só que muito legal e não aleatório foi que ele usou dois poderes muito específicos. Lá no escuro, quando ele muda aquela tela, que ele joga, usa os dois braços dele. Então, cada braço tem uma referência muito legal. Porque ambos esses vilões, um em cada braço, foram interpretados pela mesma atriz. É incrível. É falecida. Matico Soga, que é a rainha dos vilões. Que ainda não é essa pra fechar o lance dos vilões. Quando ele convoca e quando ele morre, aparecem duas imagens ali que meio que são as bases dos vilões nas séries. Num apanhadão ali, meio que numa névoa. Então, tudo aí que você viu não é imagem aleatória, não. São as bases dos vilões que fazem parte desse corpo total aí. E duas coisas que eu achei bem legal. Tem dois pontos aqui que se repetem em episódios de maneira um pouco mais espontânea. Tipo, o golpe do Duran, com aquela espada de fogo, quando ele clareia o ambiente que o monstro escurece e tudo. Ele usa no episódio 16. Ele até comenta naquele episódio que fazia tanto tempo que ele não usava que ele tinha esquecido já. E a Jay, pra gente, foi a segunda vez. Porque a gente viu no primeiro episódio ele como ainda dinossaurinho soltando fogo. Mas aqui dá pra entender o porquê que ele comentou aquilo naquele episódio. Tá vendo como é bom assistir na ordem? Enfim, que pena que não deu. E a segunda é que o Vroom vira um carrinho. Coisa que também acontece no episódio 13. Só que no episódio 13, pra gente, foi a primeira vez. Então tá aí. Por isso que eles fazem nos episódios. Só falta os outros dois agora ter poder, hein? Tomara que role. Sobre a engrenagem dos vermelhos, é legal de ver que elas foram divididas pelo século que foram apresentadas. Se liga. De um lado tá de Goranger a Gogol 5. E do outro tá de Time Ranger pra Kira Major. Que é a série anterior, é essa aqui. E aí, depois de tudo acontecer, dos vermelhos... Eu acredito que eu não precise passar todos os vermelhos que estão aí. Porque estão todos os vermelhos. Os 44 mais o branquinho da vez. Então eu acredito que eu não precise passar. Estão todas as séries Super Sentai aí mencionadas. O legal é que quando eles vão entregar os transformadores pros caras de Zenkiger, vão os quatro respectivos que eles fazem referência. Isso sim foi bem legal. Gal Ranger, Magi Ranger, Bolkanger e Dio Ranger. Isso foi bem legal. Então, e dá pra entender que depois de tudo acontecer, os mundos de onde vinham essas equipes, e claro também os vilões, claro, são recuperados. Igual acontece na série. Quando o monstro é derrotado, libera o mundo de onde aquele monstro foi criado. Então é da eu entender que todos esses mundos dessas séries também voltaram a ser os respectivos lugares dentro desse universo maluco que a Toei criou. E no fim das contas o filme serviu pra apresentar a série e os personagens. Mas nada além disso. Principalmente pra aqueles que meio que desconfiaram um pouco quando viram o visual, que os vermelhos, todos os anteriores, meio que apadrinham a nova equipe, né? Já que estão todos ali dando um aval e lutando junto. Porque muita gente estranhou que o visual ficou estranho, não tava aparecendo os percentais, realmente é bem diferente. Mas fica um toque da Toei falando, ó, estamos falando que é, por mais estranho que seja, estamos apadrinhando aqui, entendeu? Mais ou menos isso, cronologicamente. E aparentemente não muda muito na história do que aconteceu no filme, mas com certeza, quem esteve lá no cinema e gosta de Tokusatsu deve ser se divertido bastante, né? Com um baldinho de pipoca, um filme em Tokusatsu, que eu ia adorar, viu? Já vi filmes comemorativos melhores? Pô, com certeza. Mas ok, a série tá legal, principalmente por essa carga de referências e camadas que apresenta. Por mais bobinha que esteja, tá bastante interessante. Eu tô me divertindo demais fazendo os reviews, caçando esses detalhinhos que eu gosto de trazer aqui pra vocês, viu? Então é isso, não tem muito mais o que comentar desse filme, não tem tantas referências quanto nos episódios. As coisas não estão jogando na nossa cara, tá tudo muito claro nesse filme, mas vocês pediram o review. Então eu fiz um review à minha maneira aqui, contando o que eu vi, além do que a gente assistiu naquela meia horinha de filme. Espero que você tenha gostado, sinceramente. Acompanhe os outros reviews, cada episódio tem um review. E a gente se fala nos próximos vídeos, desde que você deixe o like e se inscreva no canal pra ser avisado quando sair o vídeo, né? Faça esse favor aí, beleza? União igual todos esses vermelhos aí pra fortalecer. Aquele abraço, valeu!